Olá, meu nome é Jonathan, eu sou graduando do curso de Engenharia Mecânica e o objetivo do meu trabalho de conclusão de curso é analisar as curvas características de um motor diesel monocilíndrico com utilização de dois combustíveis diferentes, o diesel comum S500 e o diesel B20, o qual é uma composição do diesel S500 adicionando-se 20% de biodiesel na mistura. Resolvi realizar esse trabalho na área de motores devido a grande demanda de estudos na área de emissões dos motores a combustão interna, principalmente nos motores a diesel, o qual possui o agravante do material particulado, que é resultante da queima incompleta na câmara de combustão. Os testes foram realizados no laboratório de motores da PUC Paraná, onde foi colocado o motor livre em a rotação de 2.250 rotações por minuto e foi adicionado carga a ele através de um dinamômetro. Após a análise dos resultados, nota-se que os fatores de CO, CO2 e O2 tiveram um leve aumento na mistura de biodiesel. O valor de consumo específico também apresentou um leve aumento para a mistura de biodiesel, o que já era esperado devido ao biodiesel possuir um poder calorífico menor ao diesel comum. O fator de NOx também apresentou um leve aumento, pois o biodiesel na mistura causa um avanço no ponto de ignição do motor. A potência e o torque não tiveram valores distintos. Conclui-se através desses resultados que mesmo havendo um aumento no fator de NOx e no consumo específico para a mistura de biodiesel, esta se apresenta favorável, pois utiliza um combustível renovável e menos agressivo ao meio ambiente.